Fala meu povo, sou o professor Beto Brito e hoje nós iremos começar uma série chamada Conceitos Fundamentais. O assunto trabalhado está vinculado aos gêneros virtuais. Petição online. Sabe o que é uma petição online? Não? Então chega mais. Muito bem pessoal, o assunto de hoje é petição online. Aí você diz, pera, 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 pera professor, como assim professor? Eu tô no ensino fundamental, como é que você vem com a onda de petição online? Eu não sou advogado. Quem disse que tem que ser advogado para poder fazer uma petição online? Na verdade pessoal, quando você lembra a palavra petição, você lembra de uma palavra do universo jurídico. Mas uma petição jurídica, esta sim está relacionada ao mundo judiciário, beleza? Aqui não pessoal, petição online nada mais é do que uma reivindicação pública. Ou seja, se é público, qualquer pessoa pode fazer. Na verdade pessoal, isso aqui é a versão atual, a versão moderna, a versão digital daquilo que antigamente chamávamos de abaixo-assinado. Antigamente pessoal, quando as pessoas queriam fazer alguma reivindicação, alguma instituição ou alguma entidade pública, elas faziam abaixo-assinado. Ou seja, relatavam aquilo que eles tinham como desejo, colhiam assinaturas, assinaturas físicas, e chegavam até a instituição e entregavam. E a instituição pensava, ó, se tem tanta gente reclamando disso, nós devemos mudar essa postura. Na verdade, hoje em dia, se continua a fazer isso. Mas não mais fisicamente, e sim de maneira online. Ou seja, o que é a petição online? É o abaixo-assinado digital, virtual, da modernidade, pessoal. Então, ó, aqui não se colhe mais assinaturas físicas, e sim assinaturas digitais. O intuito pessoal de fazer o que chamamos de ativismo digital. Ou seja, pessoas interessadas em mudar a sociedade colhem assinaturas digitais para poder fazer determinadas mudanças. Essas mudanças podem ser, pessoal, relacionadas a uma Câmara de Vereadores, Câmara de Deputados, Senado Federal, e até instituições como o Prêmio Nobel. É, pessoal, lembram quando a Malala ganhou o Prêmio Nobel da Paz? Foi uma petição online que circulou no mundo inteiro, onde algumas meninas reunidas solicitavam que ela fosse premiada. Ou seja, nós temos casos mundiais de petições online que transformaram a sociedade. Se você quiser fazer uma petição online, você pode, ó, recorrer a esses sites aqui, pessoal. O Avaz e o Change.org são os mais famosos da internet. E qualquer pessoa que tenha interesse em mudar algo, pode fazer por meio de petição. Não quer dizer que vai dar certo. Você tem que ser coerente, você tem que ser ético na sua reivindicação e tem que colher uma porrada de assinaturas para poder mudar aquilo que você deseja. Beleza? Então, sabemos hoje que o que chamamos de petição online é nada mais, nada menos do que uma baixa assinada. Só que agora, digital. Dentro dos parâmetros do século XXI. Isso começou a ser produzido pessoal no mundo na década de 90, mas se popularizou mesmo a partir desses últimos 10 anos na internet. Ok? Se vocês gostaram desse conteúdo, vem aqui, ó, curte o nosso canal, se inscreve e compartilhe em suas redes sociais. Falou! Tchau, tchau! 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 Tchau!